Fala aí, galera! Beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Civilization. Bom, cara, a gente recebeu um monte de notificação aqui. Tem um cavaleiro que já chegou sendo promovido. No último vídeo, bateu um arrependimento geral, né, desse ataque em cima de... de Kylie. É Kylie o nome do que lugar? Sei lá o nome desse lugar, né? Mas bateu um arrependimento, né, de ter... Vamos pegar mais um de movimento, cara, para esse navio que estava explorando um pouco mais rápido. É Tyree, não é Kylie, né? O que a gente vai produzir agora aqui nessa belíssima cidade? É difícil, existem algumas maravilhas. Tá, a gente precisa de o quê? Coliseu. Tá, a gente pode fazer um banco, que vai ser bom para ganhar um pouco mais de gold, né? E a cidade de Orleans quer cida. Isso é bom para criar aquelas festas lá, né? Bom, eu acho, galera, que o Egito está bem enfraquecido. Talvez a gente vá descer um pouco mais para lá. Eu acho que em cima dessa cidade de estado não vai dar mesmo. Não vai dar nem um pouco bom. Deixa eu movimentar aqui. Eu vou tentar fazer um ataque ao Egito. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu ainda não sei se realmente vai funcionar. Vou tentar atacar diretamente na capital dele. Pô, eu pisei de novo aqui no... Ai, vai deixar os caras estrefados, mano. Não, mas não tem problema, não. Bom, talvez aqui, em cima do Egito, a gente consiga alguma coisa. O mapa ainda está dando uma renderizada em algumas partes. Quando eu recém-abro o Civilization, acontece isso. Então, como eu tenho bastante militarismo, eu vou tentar invadir ele aqui e colocar em cima da capital dele alguma coisa lá para a gente poder guerrear, né? Isabela entrou na Renascença. Ah, eu sei que eu transpassei a fronteira do cara. Foi sem querer, mano. O John Henry disse para o seu capitão. Uma oficina... É, pode fazer uma oficina. Pode, pode fazer. Tá, então já que a gente acabou aqui o negócio, a gente não pode mais ficar entrando na fronteira dos caras. Colocar aqui o general. Não estou nem aí, isso aqui é só fronteira, meu amigo. Vou pisar ali e não estou nem aí. Sou o Thug Life. Deixa eu sair de cima das fronteiras desse maluco aqui com esse maluco assombrado. Tá, a gente vai escolher a nossa pesquisa. Pólvora, que vai abrir mosquete. Pólvora é a melhor coisa, né, cara? No momento. Tá, meus cavaleiros vou posicionar eles pra cá. Tem arqueiro aqui também. Beleza, vamos pro próximo turno. Eu vou tentar dirigir minhas... Ah, é, tem isso aqui também. Maravilha natural. Parabéns, a descoberta do Krakatoa. Amor do Vizade do Império. A rendimento de se explorar, sim. Opa, maravilha natural. Olha só, cara. A gente encontrou... Uma maravilha natural. Errei. Isso é bom de explorar, cara. Isso é o bom de você explorar. E ali tem uns arquiros bárbaros. Tem umas paradas bárbaras ali. Ela quer trocar ferro por Gima e um pouco mais de Ura. Pra 25 turnos. Não sei se isso seria uma coisa boa. Hum, não, não quero não. Ferro eu já tenho, não tô usando no luxo. Eu quero deixar minhas cidades um pouco mais felizes. Ah, então tira aí. Ele quer abrir as fronteiras, né? Como cada um abre sua fronteira aqui? Por que que você não abre a minha? Ah, pior que eu podia ter aceitado, né, cara? Porque eu não tô entrando nas fronteiras dele. Tanto é porque aqui não tem nada do meu interesse. Já que pra ele tem interesse pra ele. Porque ele quer andar por aqui. Ele tem uns bárbaros, parada toda ali. Minha fronteira acaba sendo um pouco mais utilitária pra ele. Do que a dele pra mim. Mas, enfim, né? Deixa... Cara, eu devia ter tirado os cavaleiros ali. Do coisa do cara. Ih, tenho que tirar meu barco aqui do rio. Opa, um grande cientista nasceu em Paris. Olha que beleza. Não, não vou atacar essa mina, não. Vamos escolher a produção dessa cidade. Espaço pra um grande trabalho literário. Oh, perfeito. Tá, cadê? Onde que nasceu? Aqui o cara. A gente pode... Porque a grande pessoa já pesquisar uma tecnologia. Isso vai consumir 600. É, esse aqui é o cientista que vocês falaram pra mim. Que ele dá mais 600 de tecnologia. Então, como é que funciona esse cara? Tipo, se eu colocar ele pra upar agora... Mesmo que a minha coisa seja... Vai ser concluída em 3 turnos. Ele vai passar... É como se ele pesquisasse pra mim direto. Então, a melhor coisa a se fazer com o cientista é esperar ter uma tecnologia foda. Tipo, uma que vai devalar, por exemplo, 30 turnos. E eu pego esse cara e uso pra habilitar logo. Isso é uma forma de você passar um pouco à frente da tecnologia dos outros caras aí, né? Foi uma dica até do Léo, cara. Obrigado, Léo. Isso é foda, mano. Tá, moleque. A gente vai passar pra cá. Vou começar a posicionar meus... Deixar em modo de defesa ali. Tá, eu tenho um trabuco aqui. Eu não sei se é o nome disso. É trabuco, né? A gente tem um trabuco aqui que tem que ir com a gente, né? Tá, vocês vão até... Até aqui. E tem nosso barquinho aqui. Cracatou. É esse treco aqui que eu achei, né? Guardando ordem? Quem? Ah, meu querido general Sargon. Bom, esse cara aqui eu vou deixar ele dormindo por uns turnos aí. Aí a hora que eu achar que é a hora mais propícia pra ser usado ele, que a gente fez uma pesquisa, tipo, boa mesmo, a gente utiliza o cientista. Por enquanto, vamos deixar ele de boa aí. Deixa eu ver aqui. Eu tava pensando em pedir pro Egito abrir as fronteiras dele. Que se ele abrir as fronteiras, eu consigo, tipo, colocar todo mundo aqui em cima do território dele sem ter problema, sabe? Mas eu ainda não sei como que a gente vai fazer. Porém, a defesa dele é forte, cara. A defesa do cara que é 40. Eu não sei se eu dominasse ele ao Polis, cara. Seria muito bom. E abriu um terreno muito forte pra eu pegar a capital dele. Beleza, vamos escolher aqui. Até onde que eu vou? Aqui, então. Vamos por aqui. Vamos por aqui que aqui é melhor. Ah, mano. Sério que você tá na minha frente? Que saco. Você não consegue vir até aqui? Tá, a gente vai ultrapassar as fronteiras aí meio folgado mesmo, mas beleza. Tá, vamos escolher aqui a produção agora. É um santuário. É um turno perfeito. Tire que é uma rota comercial com a gente. Pra você ver como eles não ficaram tão bolados com a gente, né? Apesar de... Da trita que eu fiz, né, mano? Eu queria que o Kamehamehameha treitasse com a Babilônia. Aí pode ser que eu participaria, velho. Mombasa. A Mombasa tá ficando bolada. Deixa eu fazer logo a produção. Faz um circo aqui, aumentar a felicidade do pessoal. Vou posicionar esse cavalo aqui. Eu não sei. Eu acho que o Egito começa a perceber que a gente tá querendo treta. Só acho, meus amigos. Deixa eu ir em modo de defesa. Modo de defesa. Aê, muito bom. Esse aqui é uma caravana. A gente vai criar ali pra... Eretroids. Não, de jeito não. Mombasa, Monoco, Tire. Mais oito de ouro pra eles e mais um pra gente. Pode ser, pode ser. Eu tô precisando de gold e eu preciso fazer amizade com eles. Dá uma pesquisada, cara. Eu vou voltar pra lá porque eu quero ir em direção pra lá, né, mano? Tá, a gente tem um catapulto aqui pra movimentar. Vamos posicionar ela aqui pra começar a mandar a galerinha pra lá. Esse soldado aqui eu vou deixar ele recuperando. Eu vou tentar abrir as fronteiras. Negociar. Vamos lá. Aceitar a embaixada? Muito bem. Mais alguma coisa? Negociar. Abertura de fronteiras. É inaceitável, né? Ele já deve imaginar que eu quero... Ele mesmo disse que eu não sou de confiança, né, meus amigos? Então, eu já sei que ele não tá gobiando em mim, não. Mas eu quero ver sangue, meu irmão. Cara, eu não sei se eu atacasse diretamente aqui. Mas eu ia precisar de todas as catapultas bem em cima dele pra, tipo, fazer um ataque em massa. Mas eu acho que eu não ia dar conta. Agora, se eu dominar Heliopolis, eu vou criar, tipo, uma rede muito grande, assim, ó. Tipo, tudo isso aqui eu vou conseguir pegar pra mim. Vai ser um mapa muito grande que eu vou conseguir ter domínio. Basicamente, eu vou dominar essa região toda. Frutas que terminou com MCs. Tá, então a gente ficou infeliz, né? Porque todos aqueles buffs que eu tava ganhando da negociação com ele... Tá, aqui tá passando fome, né? Vamos ver se eu posso comprar alguma coisa. Um mercado, um templo... Ah, pior que eu vou gastar muita grana, né? Como é que eu vou fazer pra esses caras não passarem... Não, não, não. Pera aí. Tá bom. Vamos escolher a produção. Um depósito de armas. Mais que XP para todos os unidades, um castelo, um templo... Ah, aqui, ó. Guarda policial, né? Pra ninguém roubar minhas tecnologias. Ok, a gente vai fazendo já a montação. Vamos dormir. Cara... Ah, é verdade. Vou sair de perto desses caras aqui. Aê, boa! Engraçado que esses caras, o espião aqui não descobriu nada. Quatro turnos. O recruta vem pra... Tá, quando ele voltar, eu vou tentar espionar Babilônia. Pior é que vai ser se os caras descobrirem que eu tô espionando eles. Mas enfim, né, cara? Espero que este trato receba sua bendição. Pele. Recurso de luxo. Eu não quero me dar uma fruta cítrica, não? Tô por... Mano, essa mina tá devendo, velho. Tá, ok. Olha lá, minha felicidade melhorou, porque minhas gemas não estavam dando felicidade pra mim. Então foi bom essa troquinha. Tridente austri... Tridente austri... Tridente austri... Não! Cara, ele tá com o meu barco, cara. Isso é um chato pra caramba, hein? Um grande escritor nasceu em Paris, olha só. Estamos indo muito bem. Cadê o grande escritor? Aqui ele pode criar um grande trabalho ou pode escrever um tratado político. Com certeza eu vou criar um grande trabalho. É fácil ir para o inferno. De noite, as portas da morte negra ficam abertas. Mas pode subir de volta para me fazer. Ok. Hum, beleza. Aqui... Tá, vamos lá. Vou começar a andar com a galera, hein? É um por mês. Aqui é tipo um sistema de fila, sabe? Tá, ok. O que a gente vai criar aqui é o modo de defesa. Vocês vão vir por aqui. É, eu acho que a gente vai ter que atacar ali mesmo. Escolheram uma produção, que é aqui. Universidade, mais de 100% de ciência. Como é que está explorado por essa cidade? Permite que os arqueólatros são gerados nessa cidade. É, arqueólatros parece que é uma parada boa que eu ainda não tenho, né? Não que eu não tenha, mas sim que eu não... Grandes pessoas. O que é mais fácil é um grande mercador, né? Escolheram uma produção. Um coliseu? Um coliseu aumenta a felicidade de uma civilização. É, esse é um ponto bom, né, cara? Não, vamos fazer um coliseu e depois a gente faz um jardim. Vai ser bom. Tá, aqui tem um acampamento bárbaro que eu já sei de perto. Tá, no próximo turno a gente vai terminar a pesquisa por pólvora. Progresso e tal. E daí com isso eu acho que a gente vai poder habilitar, sei lá... Vou tentar... Quando eu tiver um negócio muito grande em muitos turnos, eu utilizo o cientista pra isso, beleza? Que aí fica até mais tranquilo. Tá, ele quer trocar o algodão por 13 de ouro, que é, ele vai pagar. Tipo, ele vai pagar 13 de ouro e vai dar depois 5 cavalos por turno. É, isso é bom. Vou aceitar. Hum, deixa eu pensar aqui no que a gente vai fazer. É ruim esses caras aqui que ficam entrando aqui na frente. Isso aqui é espaço pra mim, pra eu poder chegar ali perto do cara. Um grande artista nasceu aí na cidade de Orleans. Olha aí, cara. Toda hora tá nascendo um grande cara. Eu posso mandar ele entrar na... Criar uma ordem de trabalho. Eu acho que eu vou tentar mandar ele pra cá, que talvez tenha um espaço pra ele fazer um trabalho ali. Vamos ver. Ah, tranquilo então. Vamos ver o que a gente vai pesquisar agora. Tem a química, que vai abrir um canhão. O canhão parece ser bom, mas... Acústica, pontos de grande músico. Maquinaria, que vai... Permite que o treinamento de besteira, moralidade medieval com ataque à distância. Parece ser bem forte. Eu acho que eu vou abrir a acústica, cara. Vamos mais pro lado disso daí. Tá ok. Nossa, tio. Vou colocar aqui os catapultos que são importantes. É, não. Tá, deixa eu pensar no que eu vou fazer aqui. Negociar. Abertura de fronteiras por abertura de fronteiras. É inaceitável. O que se eu pagar um de gold? Não, quer saber? Que pagar, mano? Que pagar. A gente vai derrubar tudo. Eu vou... Ah, o pior é que ainda tem espaço. Ainda faltam umas rodadinhas aí pra gente, né? Acordar a unidade e ficar no modo de defesa. Acordar a unidade e ficar no modo de defesa. Não, que pagar, mano. Vamos chegar e estacionar em cima da coisa dele e meter bala, velho. Não vou me preocupar com isso, não. Eu não vou ficar... Essa paradinha de... Aqui eu nem sei se ainda tá passando fome. Aqui é o deserto. Esse é o problema. As fazendas não produzem nada, praticamente. Aqui tem ouro, né, cara? Aí é uma parada boa. Se eu conseguir expandir uns hexágonos pra cá, vai ser muito bom isso. Cara, se eu tivesse pegado essa capital, ia dar uma produção tão grande pra gente. Mas eu não vou ficar reclamando por causa disso. Bombas declarou guerra a Nabucodonosor. Bombasa? Nabucodonosor? Tá, Nabucodonosor é esse, cara. Debater. Muito bem, nós comprometemos que nós não estalaremos nas proximidades do seu império no futuro. Assim espero que você se torne um vizinho mais hospitaleiro. Negociar. Vamos ver o que ele tem aqui. Olha a quantidade de ouro que o Nabucodonosor tem, cara. Ele é um dos caras mais ricos daqui. E se eu oferecer meu ovinho por 5 de ouro por tono? Beleza, ele vai pagar. Deve ter pedido mais. Que droga, hein? Mas enfim, o bom é que vai dar dinheiro, cara. Tô precisando de grana. Tô bem mal de grana. Ele tem 6 mil, né? O que é bom. Tá, agora a gente vai construir o jardim aqui, como eu tinha falado. Vamos lá. Será que eu consigo chegar aqui? Não vai dar. Ah, eu precisava começar a pisar no território dele. Isso aqui é um rumo. Isso significa guerra com a Nabucodonosor. Você pode praticamente... Então, eles me denunciaram. Ah, tá. Tá, você vai abrir as fronteiras. E eu vou pagar 1 de Gold. 1. 2. 3. 4. 5. Você está desses, então. Tá, deixa eu ver aqui o que eu posso conseguir de você. O que é cacão em cima? Deixa eu ver aqui o que os meus caras queriam naquelas cidades. Pra mim, ver se alguém tem. Caranguijo, né? Os caras querem caranguijo. Orléans quer o que? Sida. Vamos ver se alguém tem sida. Sida, meu querido amigo. Vem de aí pra mim e vai. 4. Ó, sério que você não quer, véi? Eu te dou um incenso. Beleza. Agora eu espero que vocês fiquem felizes. Parece que o cara aceitou, não sei. Tá, vamos terminar de posicionar o que der pra posicionar aqui. Porque, mano... Ah, vai ter que ficar aqui mesmo. Que droga. Pior que eu não consigo avançar muita coisa. Tá, você consegue chegar aqui? Mano, acho que não vai dar não. Acho que eu vou criar aqui uma era dourada. Tá, ele tem que estar adjacente a uma cidade. Mas deve haver um espaço grande pra trabalho. E esse espaço eu não tenho. Então vamos pra era dourada. Por seis turnos aí. Espero que isso... Tá, nosso tridente. Vamos dar uma voltinha com o nosso tridente, hein. Salve, pequeno Lilo. Tu encontra na presença do grande... Ah, lá. Bluetooth. Tá, primeira vez que a gente se conhece com esses caras aqui. O cara tem sal, especiarias... Vão aceitar a embaixada? Vão aceitar a embaixada? Beleza, valeu. Olha onde o cara tá, mano. Copenhagen, meus amigos. Ah, beleza. Então a gente aceitou a embaixada com os caras. Esse espião aqui tá quase, mano. Falta quantos turnos? Um turno. Tá ok. 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 Hum, beleza. Parece que ele já sabe que vai dar 30 pro lado dele, mano. Parece. Aquele cara já tá posicionando aqui. O pior é que demoraram muitos turnos pra gente conseguir colocar a catapulta aqui. E talvez ele tenha uma defesa maior. Será que sim? Eu acho que se eu pisar no território dele, é 30, certeza. Aí, ó. Terminamos aqui do espião. O recruta vem pra ele com informações suficientes. Para roubar uma tecnologia do Egito. Tá, ó. A gente pode roubar maquinaria ou acústica. Ou acampamento do pau. O Brasil melhora o rendimento de cultura em dois. E custo, tá? Libera imprensa. É, eu posso abrir o besteiro, mas lá, mano. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Acústica. Casa de ópera. Legal. A gente roubou, então, aí. Tá, agora aqui. E você, meu amigo? Não, não, não. Quero que você... Eu vou... Como é que eu cancelo você? Eu queria mandar você pra outro local. Queria mandar você pra outro lugar, né? Acho que eu não posso. Acho que eu não posso. Babilônia. Tá, deixa eu ver aqui. Sua aquisição de seda fez com que a cidade de Orléans Iniciar essa vez a nós amamos o rei, dando um bônus de crescimento. Beleza. Me preferia um ouvido de recruta para a gente. Espeões promovidos roubam tecnologia mais rapidamente. Quando no ataque, são mais efetivos de capturar espinhões inimigos. Quando na defensiva. Beleza. Então, deixa o cara roubando lá. Agora a gente pode abrir maquinaria. O bússola, arquitetura, química, maquinaria. Então, vamos lá. Essa vai ser uma que não vai demorar muito tempo. Então, vai ser um pouco mais rápido. Você consegue até aqui? Consegue. Aí, ó. Agora você dá um passo pra cá. Vai se empurrar aqui. Aí, trocou de lugar. Ah, tá. Aqui tem um acampamento bárbaro. É, eu não quero ficar perto desses acampamentos bárbaros, não. Vou destruir meu barquinho. É, a gente tá indo bem, cara. Ainda dominou quase todos os territórios aqui. Dá pra fazer bastante coisa. Onde eu entendo tudo no automático. Eu deixei isso no automático pra ser um progresso mais rápido. Eu vejo que o seu exército se encontra perto do meu, Império. Se você quer atacar, vai em frente. Não se esconda atrás de sombras como uma criança. Olô! Faz bem se preocupar. É hora de você morrer. Só estão de passagem? Não, meu amigo. Você tá brincando comigo. O que você tem? Peraí, mas esse aqui não é meu, não. Ah, é da Babilônia. Ele tá atacando os pequenos da Babilônia, meu amigo. Agora a treta vai comer. O cara, tipo... Ele já sabia que isso ia acontecer, basicamente. Peraí, 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 peraí. Ah, a Mombasa virou meu inimigo. Pior é que eu levei mais dano do que o cara, né? Bom, agora a treta vai comer, velho. Porque eu não tenho muito o que fazer, não. Agora é sem choro. Tá mal, tá mal, meu cavalinho. Deixa eu andar aqui um pouquinho mais pra cá. Aê, mata o cara, pô. Agora a gente cai em massa em cima dos caras. Tá, é os egitos lá. A casa da ópera, um castelo, um depósito de armas. Para todas as unidades. É, vamos colocar mais skin XP para todas as unidades. Talvez seja bom, já que eu tô focado bastante em combate. Tá. O ruim é que Mombasa, que é uma cidade-estado, virou inimiga minha. E eu não tenho nada contra ela. O problema é o Egito. O Egito tá influenciando ela, então logicamente... Ah, o cara quer me dar sal, velho. Vai se fuder, mano. O cara quer me dar sal porque troca de gema, velho. Aí você tá de sacanagem. Tá de brinqueixo. Ah, o cara acha que... Ah, maldito. Mataram meu cavalo. É, passaram todo o turno em cima do meu cavalo. Bom, acredito que agora talvez eu consiga atirar em cima dele. Por que que a minha catapulta não quer atacar? Ah, não tá na minha vez. Tá normal. Enquanto ele estava se defendendo, o seu cavaleiro foi destruído em Egito, tá? Tá. Então deixa eu ver o que que eu faço aqui. Vamos atacar esse aqui, que eu preciso destruir. Deixa eu pensar no que a gente vai fazer. Vamos avançar aqui esse cara. Aqui. A gente vai avançar aqui. Vamos só mandar os caras pra cá. E esse cara aqui passou de nível, né? Pode atacar. Pode atacar. Meu piqueiro. Eu queria que ele atacasse. Pera aí. Vai lá, manda vir. Ok. Aí, mano. Deixa eu ver aqui. É, eu vou ter que esperar pra poder mandar pro lado. Aqui a gente vai fazer uma casa de ópera também, cultura. É, mais um pra grande trabalho. Tá, faltou só você fazer alguma coisa, né, cara? Mas, galera, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos, a gente vai tentar derrubar essa cidade de Heliópolis, que é a cidade do Egito. Não, não é a cidade do Egito. É uma cidade... É, precisa ser... Tá, ela quer me dar um... Quatro cavalos. Cavalo não quero, meu querido. Me dá dois cavalos e três... Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Você vai me dar três de... Não, 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 não. Esquece. Esquece que a Babilônia paga mais pelo meu vinho. Esquece. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais do vídeo. Se você tiver alguma dica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Vocês sabem que eu leio tudo. Minhas tropas estão caindo, porém eu tenho aqui... É, eu acho que talvez com essas ativadas aqui, ó. Vamos ver como é que a gente... Vamos dar um ataque mais bem posicionado aqui em cima deles com todas essas catapultas aqui. Que é isso que vai fazer eu derrubar eles. As pessoas mais alfabetizadas, eu tô insisto. Bom, vai pra frente. Ah, tá. Acho que agora mata. Matando. Beleza. Ok. Essas daqui vão chegar bem atrasadas, mas aqui... Cara, eu acho que eu vou deixar em modo de defesa. É, eu acho que talvez a cidade dele vai destruir meu barco. Mas enfim. Agora, esse aqui vai conseguir vir aqui. E daí no próximo, a gente consegue dar um ataque com todas as catapultas. Enquanto esse daqui vão segurar o cavalo também. Então, galera, não esqueça de avaliar, deixar o seu comentário. Um abraço e um... Um abraço e um... Um abraço e um... E aí